Ano novo, novas vitórias. Neste novo ano, viva novas conquistas. O povo judeu, quando cativo na Babilônia, lembrava das muitas vitórias no passado. Agora, porém, cativos precisavam de novas vitórias. Todas as vitórias do passado não adiantavam nada para libertá-los. Eles precisavam de um novo mover, um novo milagre, uma nova história. A questão não é o que Deus tem feito. A questão deve ser o que Deus está fazendo em sua vida agora. Se Deus não muda, se Ele é o mesmo, Ele continua trazendo novas vitórias para o seu povo. O povo estava cativo, pois falhou miseravelmente com Deus. Apesar de todas as vezes em que o povo foi abençoado, eles retribuíram com infidelidade. Adoravam outros deuses, eles não mereciam receber nada de Deus. Contudo, Deus ainda os amava e queria ajudá-los a mudar. Observe a mensagem de Deus. Está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 18 ao 19, que diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus não os estava condenando pelo seu passado, mas dando uma nova oportunidade para mudar suas vidas, entendendo, estendendo sua mão de esperança. Ele na verdade está dizendo, esqueçam o passado, eu estou lhes dando uma oportunidade de recomeçar. Ouça o que está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 7. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor e terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Meu amigo e minha amiga, em primeiro lugar, o que você deseja que ele faça em sua vida agora? Em segundo lugar, a fim de avançar para novas coisas em Cristo, você deve entender que você não pode permitir que os fracassos do passado lhe aprisionem, lhe desanimem, lhe façam questionar se poderia ser diferente. Viva o presente, focando no futuro. Glorioso que Deus tem preparado para você. Muito obrigado por você existir e que Deus lhe abençoe.